Estamos de volta com o nosso programa da comunidade, gente. O Avancar, procurando sempre agradar seus clientes, traz mais uma opção de restaurante para você e para toda a sua família. A novidade é a parceria com o restaurante Olenhador. Um lugar com uma culinária excelente, com comidas exóticas, como tartaruga, jacaré e arraia, com atendimento diferenciado. E o melhor é que agora aceita o seu cartão Avancar. Olha só que coisa linda! Traga sua família para conhecer o restaurante Olenhador. Fica localizado na Avenida do Turismo, número 2371, na Ponta Negra. E funciona de domingo a domingo, das 11h30 da manhã às 4h da tarde, no horário de almoço. Para outras informações, ligue 3239 0004. Use o seu Avancar no restaurante Olenhador, porque com ele você só tem a ganhar. E você só tem a ganhar também, sabe onde? Assistindo o nosso programa da comunidade, a gente vai trazer informações positivas, economicamente, para o nosso estado. A gente está recebendo agora aqui nos nossos estúdios o deputado federal, Marcelo Ramos, que vai assumir em fevereiro o cargo. Como é que estão os primeiros andamentos aí, desses primeiros dias desse ano, de 2019, já como deputado federal? Bom dia, Marcelo. Tudo bom? Bom dia, bom dia, Márcia. Bom dia a todos os telespectadores. Já começamos com muita luta, né? O Amazonas vai viver um momento de muita resistência. Nós tivemos agora, no dia 31 de dezembro, o encerramento dos incentivos fiscais da área da Sudã e da Sudene. E a pedido da Federação da Indústria, do Centro da Indústria, nós conseguimos agir. E pudemos trazer hoje a boa notícia, que nós vamos falar sobre ela, de que essa madrugada o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei 13.799, renovando os incentivos fiscais da área da Sudene até 2023, o que é fundamental para os interesses do povo do Amazonas. Eu falei essa semana no programa, mencionei sobre as vocações dos nossos municípios, Marcelo, deputado federal Marcelo Ramos, né? E mencionei sobre esse pavor que a gente tem por causa do polo industrial de Manaus, né? E a gente sempre fica nessa berlinda, a gente tem que brigar lá, porque vai e mexe, o Temer mexeu nos concentrados, deu aquela instabilidade econômica. Agora, a gente, no último minuto do segundo tempo, na madrugada, o presidente da República, que garantiu que a Zona Franca era intocável durante a campanha política dele, fomos lá, conseguimos prorrogar, mas sempre com muita luta, com muito trabalho. Como é que o investidor, como é que o empreendedor, o empresário vê isso? O nosso polo, a gente não pode garantir a segurança jurídica, a segurança dos incentivos fiscais? Como é que eles estão vendo tudo isso? Como é que você sente que os empresários estão vendo tudo isso? Márcia, primeiro, tem duas verdades que nós não podemos lutar contra elas. A primeira é a necessidade de diversificar nossa economia. E a segunda é entender que nenhum modelo industrial se sustenta eternamente, única e exclusivamente fundado em incentivo fiscal. Portanto, nós temos alguns desafios. O desafio, primeiro, de manter os incentivos fiscais, para que a gente não tenha uma quebradeira geral no Estado do Amazonas. Mas entender que o passo seguinte precisa ser dado. O passo seguinte tem a ver com diminuir o custo Amazonas, investimentos em logística para tornar o nosso Estado mais competitivo, a nossa indústria mais competitiva, mesmo em um ambiente de menos incentivos fiscais. Isso significa ter um sistema portuário mais eficiente, com mais concorrência, que barateie o custo do nosso sistema portuário, ter hidrovias sinalizadas, balizadas, navegáveis o ano inteiro, ter a BR319 para diminuir o custo de quem tem processos de Oceintime e que precisa de ter pouco estoque, portanto, de uma agilidade maior para levar e trazer os seus produtos. Precisamos melhorar, tornar mais limpa, mais barata a nossa energia e ter maior qualidade de internet. Além do combate à burocracia, que é um entrave na vida de quem quer produzir no Amazonas. Então, fazer investimentos em infraestrutura logística para diminuir a dependência dos incentivos fiscais. E, na outra ponta, diversificar a nossa economia. Acho que a solução encontrada para o CBA aponta um caminho interessante de uma bioindústria, de uma indústria de biocosméticos, de uma indústria de fármacos, que pode fazer com que nós tenhamos um modelo econômico mais identificado com as nossas vocações naturais e que traga o interior para essa cadeia produtiva, porque a matéria-prima não são componentes que vêm de fora. A matéria-prima será o açaí, a andiroba e tudo que está aqui na floresta, ajudando a inserir o homem do interior nesse processo produtivo do Polo Industrial de Manaus. Agora, nada disso vai ser feito se nós não tivermos, no atual momento, a manutenção dos incentivos fiscais. E, portanto, essa é a luta mais atual. Qual é o meu medo? E aí eu vou expor que, como cidadã, que mora aqui no Amazonas, apesar de eu não ser amazonense, sou um amazonense de gosto, de querer e de tudo, de viver, mas o Paulo Guedes é o super-ministro do Jair Bolsonaro, que é o ministro da Economia, como o é também o Sérgio Moro, o ministro da Justiça. E ele se posiciona contrário ao nosso modelo econômico. A gente já venceu uma batalha, porque o Jair Bolsonaro, que tanto todo mundo falou, será que ele vai contrariar o Paulo Guedes? Como é que vai ficar esse relacionamento? Vocês, da bancada, tanto da bancada da Câmara, quanto do Congresso, aí eu jogo lá para os senadores, para o Senado Federal e o Congresso, que são as duas casas juntas, né? Como é que vai ser esse relacionamento com o Jair Bolsonaro? Vai ter esse receio de azedar o relacionamento dele com o Paulo Guedes? Primeiro, o Paulo Guedes, ele tem uma lógica que, por um lado, ela é verdadeira. Nenhuma indústria pode se sustentar eternamente com base em incentivo fiscal e com base em barreiras de importação. Ou seja, a gente aumenta o imposto de importação para proteger a nossa indústria nacional. Isso não acontece só com a Zona Franca. Acontece com a indústria automobilística e não se produz carro aqui. Sim. Por exemplo, só para ficar nesse exemplo. No entanto, nós não temos o ambiente de negócios que tem os Estados Unidos, a União Europeia, a China ou mesmo o Paraguai, que é aqui do lado. E que tem uma Zona Franca lá. E corre o risco de se fechar o nosso incentivo. Todo mundo está achando que as empresas vão para outros estados, não, eles podem ir para o Paraguai. Eu fiz uma carta ao município de Paulo Guedes dizendo o seguinte. O governo federal oferece à industrial brasileira o ambiente de negócios sadio com infraestrutura logística, com energia, com telecomunicação, com internet, com combate à burocracia. E aí nós podemos competir com o mundo inteiro. O nosso ambiente de negócios, ele é muito ruim para quem quer produzir. Ele é hostil a quem quer produzir, a quem quer empreender. Do ponto de vista tático, e aí nesse confronto do pensamento do Paulo Guedes com os interesses da Zona Franca, eu acho que nós temos aliados estratégicos. Porque se você tem dentro do governo um Paulo Guedes, que tem uma visão econômica que realmente coloca em xeque o modelo Zona Franca, você tem, por outro lado, um grande número de militares que tem um outro olhar sobre a Amazônia. Tem um olhar carinhoso. Que é um olhar estratégico da importância geopolítica da região. E que já viveu aqui, que nós temos essa característica. Se você me disser, eu sei o quanto a equipe econômica jogou contra a sanção da lei 13.799. Essa que nós estamos comentando aqui. Comemorando hoje, né? E eu sei o quanto os militares jogaram a favor. Então nós vamos ter uma... Em relação à Amazônia, nós vamos ter uma queda de braço dentro do governo. E temos aliados fortes. E temos aliados fortes, que são os militares. Eu entendo que os militares são os nossos aliados estratégicos nesse momento. Porque não olham para a Amazônia apenas com um olhar econômico-liberal. Olham para a Amazônia pela importância geopolítica que ela tem. De ocupação, de preservação dos postos que estão aqui. Principalmente de segurança nacional. E principalmente esse trabalho que eu não posso deixar de mencionar, que é a nossa grande dificuldade. A segurança do nosso país. Quando nós falamos do Amazônia, nós estamos falando do nosso corredor de tráfico de drogas. Infelizmente, a gente tem essa tristeza que é o Amazonas. Um estado rico, um estado tão bonito, mas ser um corredor de tráfico de drogas. Márcio, você pega... A gente conversa muito sobre a BR319. E a gente sempre trata da BR319 sob a lógica econômica ou sob a lógica de integração nacional. O direito das pessoas do Amazonas irem para o resto do país por via terrestre. O general Vilas Boas, que hoje é uma figura muito importante, muito influente dentro do governo. Ele tem textos em que ele diz o seguinte. Não, a BR319 não é importante só pela questão econômica ou pela questão de integração nacional. Ela é uma obra fundamental para a segurança nacional, porque ela tem a ver com o tempo de deslocamento de tropas para proteger o Amazonas. Imagina isso. Nós temos aliados. Agora, nós precisamos estudar, conhecer quem está dentro do governo, nos acumular argumentos e usar esses nossos aliados a nosso favor. Eu tive uma audiência com o ministro Tarcísio, que é o ministro da infraestrutura, que vai ficar responsável pela BR319, ainda no período antes deles assumirem o governo. E levei para eles vários textos do general Vilas Boas. Por que ele é militar também? Ele serviu aqui. O ministro Tarcísio serviu como engenheiro aqui em Manaus. Então, nós temos pessoas dentro do governo sensíveis aos nossos interesses. Precisamos encontrar esses interlocutores, ser habilidosos com eles e deixar claro, como eu tenho deixado. Posso ter diferenças em pautas de costumes desse governo, mas o meu mandato é o mandato do povo do Amazonas. Então, sempre que o presidente estiver ao lado do povo do Amazonas, cada vez que ele fizer um gesto ao povo do Amazonas, como ele fez essa madrugada, ele terá em mim um aliado incondicional. Com toda certeza. E é conversar com cada uma dessas pessoas da forma em que ela vai entender melhor. Penso que com o Paulo Guedes é, olha, ou é aqui no Amazonas ou é no Paraguai. Vai querer onde? Eu acho que é mais do que isso. Com o Paulo Guedes, Márcia, é me dê infraestrutura e vamos criando um gapzinho a cada custo que tu me diminuir. Porque tu me deu mais porto, tu diminuiu o meu custo. Isso. Tu me deu a BR319, tu diminuiu o meu custo. Tu me deu uma internet melhor, tu diminuiu o meu custo. A cada custo logístico que tu me diminuir, tu pode ir tirando um gapzinho do que eu tenho de incentivo fiscal. Acho que nós temos que criar um mecanismo como esse, hábil, inteligente e que obrigue o nosso industrial também a ser competitivo. Tem que dar compensação para eles. Porque não tem jeito. No mundo de hoje, até quando nós vamos conseguir convencer o mundo que uma televisão não é um bem de informática? Que um celular não é um bem de informática? Até quando? É, porque não tem mais como. Então, nós não somos atropelados só por ações. de natureza fiscal. Nós somos atropelados por ações que nós não podemos controlar. Nós produzíamos DVD, não existe mais. Disque-meia, não existe mais. Toca-fita de carro, já vem tudo embarcado. Então, nós estamos sendo atropelados é pela modernidade. A indústria 4.0 está batendo na nossa porta. A indústria 4.0 precisa de muito menos mão de obra do que a indústria atual. Então, nós precisamos linkar... E nós já sentimos essa desvalorização da mão de obra, infelizmente, com a reforma trabalhista. Nós precisamos linkar, Márcia, esse futuro com a nossa escola. Eu conversava ontem com o professor Manuel Cardoso, que é um pensador do Amazonas, e dizia, olha, nós precisamos pegar um modelo que já existe, que é o modelo de escola de tempo integral, um outro modelo que já existe, que é o CETAM, e linkar os dois. Na escola de tempo integral, o aluno vai no turno para o ensino formal. E no contraturno, ele estuda o quê? No contraturno, o CETAM tem que estar formando esse aluno para sair do ensino médio preparado para essa indústria do futuro. Não tem jeito. Só 5% de quem sai do ensino médio vai entrar numa universidade. A maioria vai trabalhar. O distrito precisa de uma mão de obra hoje que ele não encontra, porque a mão de obra que ele precisa hoje não é a mesma do passado. Então, ou nós usamos a escola formal e o CETAM para linkarem, e a escola de tempo integral ser o case, o modelo de uma escola que no turno forma para quem quer ir para a universidade, e no contraturno usa para a formação profissional para essa mão de obra moderna, ou nós vamos ser atropelados pela realidade que se impõe e que nós não podemos controlar. Infelizmente, nós já estamos sendo, porque tudo parece que é mais difícil, né? A gente não consegue realmente atualizar a nossa produção industrial com a produção tecnológica do mundo. do mundo chega a fazer vergonha quando a gente vê o Vale do Silício. Chega a fazer vergonha, infelizmente. A gente dá briga por ruas boas no distrito. Nós ainda brigamos por isso. 11 horas e 36 minutos. Deputado, o senhor falou sobre a BR-319. Então, nós podemos ter esperanças de que a BR-319 pode sair nesse mandato, assim, desses próximos quatro anos, tanto do presidente, quanto do deputado, quanto de todos? Nós temos um problema na BR-319 e é bom que as pessoas entendam. A BR-319 tem 854 quilômetros. Desses, pouco mais de 400 não estão asfaltados, que são os 400 do miolo. E não estão asfaltados porque não têm as licenças ambientais. São processos longos, estudos. Agora tem a questão indígena que contamina lá na área. Eu quero pensar que, como os militares têm uma visão da importância estratégica dessa estrada, nós vamos conseguir agilizar um pouco o processo de licenciamento. Garantir o licenciamento passa por uma outra etapa, porque não é uma alva barata. É um investimento grande e nós vamos precisar canalizar recursos para isso. Mas, o que eu poderia dizer é que o ambiente dentro do atual governo para a recuperação da BR-319 é melhor do que o ambiente nos governos passados. Como eu disse, eu estive com o ministro Tarciso, voltarei com ele na última semana de janeiro, quando já vou para Brasília para guardar a posse, para tratar especificamente de uma agenda relacionada à BR-319. Porque essa obra é fundamental para diminuir o custo amazônico. No ano passado, nós conversamos sobre, falamos de política o ano inteiro, por motivos óbvios, né? E um dos grandes temas que foram discutidos aqui, estou aproveitando o gancho da sua fala da indústria 4.0, foi a diminuição de recursos para investimento em tecnologia, em pesquisa, desenvolvimento. Como é que vai ser trabalhado também a bancada do Amazonas, junto com o governo federal, com o Senado, para poder resgatar isso? Porque é impossível a gente evoluir tecnologicamente, implementar a indústria 4.0, ou nem implementar ainda, treinar os estudantes, treinar esse pessoal, se a gente não tiver investimento nesse ramo de atividades. Como é que vai ser esse trabalho lá no Congresso Federal, dessa retomada desses recursos de investimento em pesquisa e desenvolvimento? Nós temos que fazer duas coisas. Primeiro, garantir o recurso. E isso nós faremos um esforço grande, junto ao governo federal, através das emendas parlamentares. Eu estou muito animado com essa questão do CBA. Eu acho que o CBA agora está começando a encontrar um caminho. Participei da reunião do Conselho Gestor, do consórcio que vai administrar o CBA, sob coordenação da FAES, da Fundação Amazonas Sustentável, com a presença de todas as universidades, de várias instituições. Então, participei da última reunião deles, vi projetos inovadores e precisamos canalizar recursos. Por outro lado, a gente precisa entender também que nós não podemos passar a vida inteira fazendo pesquisa básica. Nós já temos muita pesquisa básica e não podemos prescindir dela. Mas nós precisamos avançar para a pesquisa aplicada, que é a pesquisa, o investimento em ciência e tecnologia que gera produto. Produto com valor de mercado. Isso é fundamental. Então, acho que esse é o passo seguinte que o CBA vai nos ajudar a dar. O IMPA tem muita pesquisa básica e você vai ter o CBA tendo pesquisa aplicada. Pesquisa que gere produto para ir para a prateleira do mercado. E com isso, gere emprego e renda, gere renda no interior do Estado. Acho que esse é um caminho que se aponta para o futuro. Deputado Federal Marcelo Ramos, muito obrigada por ter vindo hoje, conversado com a gente. Já passadas essas primeiras informações aí, o senhor assume, junto com todos os outros deputados federais aqui da bancada amazonense, dia 1º de fevereiro, não é isso? 1º de fevereiro. Então, até o dia 31, todo mundo que está lá continua trabalhando e lutando ainda pelo Amazonas, não é? Eu quero só, Márcia, por fim, agradecer muito as pessoas que ajudaram nesse processo de articulação da aprovação da sanção da Lei 13.799, que renovou os incentivos da Sudam. Então, é importante para a manutenção dos empregos, para a estabilidade jurídica de quem quer investir aqui e para a criação de novos investimentos. Até porque esse incentivo é relacionado a novos investimentos. Ele não é de indústrias já instaladas. É apenas para novos investimentos, diversificação. E aí, preciso registrar que ainda no ano passado, a pedido da Federação da Indústria, do Centro da Indústria, esse projeto estava parado no Colegiado de Líderes, pedi ao líder do meu partido, que é o primeiro agradecimento que eu quero fazer, o deputado Zé Rocha da Bahia, ele fez o pedido de urgência, levou para o Colegiado de Líderes, pedi ao presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que foi figura fundamental na aprovação desse projeto. O presidente Rodrigo Maia colocou para votar o projeto, mesmo contra um partido que tentou inviabilizar, no último dia de sessão deliberativa, o presidente Jair Bolsonaro sancionou. E quero registrar, por fim, porque preciso, por uma questão de justiça, o papel do deputado Pauderney Avelino na sua articulação, na sua influência que tem dentro do Congresso Nacional, que também foi muito importante nesse processo. Quero que a gente perceba, a nossa futura bancada, que cada vez que tiver o interesse do Amazonas, nós precisamos nos desprovir das nossas vaidades, nos unir, ser sinérgicos com o objetivo maior de ajudar o povo do Amazonas e de fazer o nosso Estado voltar a crescer. Eu acredito muito nisso e o povo do Amazonas merece uma palavra de reconhecimento também ao presidente Jair Bolsonaro, que, com um gesto concreto, confirmou o compromisso firmado aqui em campanha de apoio ao modelo Zona Franca de Manaus. E ele falou que era intocável. Foi exatamente essas palavras que ele usou aqui. 11 horas e 42 minutos. Muito obrigada, deputado Marcel Amos. Sempre que trouxer alguma notícia de lá, pode vir. Eu sempre brinco com todos que estão aqui, que vêm de lá de Brasília. Venha, sente aqui, converse com a gente, atualize as informações. Porque nada melhor do que quem está lá para poder atualizar essas informações com mais certeza, com mais firmeza e com mais veracidade. Você que está acompanhando o nosso programa da Comunidade, a gente segue e vai chamar agora o Emerson Santos, que está lá na rua Miranda Leão, na Tropical Multilojas, com o nosso Minuto Oferta. Oi, Márcia! Ah, pois é, estamos ao vivo. Olha a muvuca, olha só como é que está essa loja aqui. E tem um detalhe, viu? Não tem sorteio aqui não, viu? Não compra, preenche cupom, não tem sorteio não. Sabe qual o segredo? Menor preço em material escolar. Não tem nada de sorteio, nada de cupom, não existe isso. O segredo é o preço, não é isso, Holanda? Com certeza. A campanha aqui é pró-clientes. Então, todo cliente é premiado porque nós temos o melhor preço da praça e o maior sortimento. E olha aí, as pessoas, as famílias estão aqui comprando, aproveitando, economizando o menor preço da cidade. Olha, esqueça tudo que você ouviu por aí, porque o menor preço da cidade é aqui na Tropical Atacadão. Agora, no atacado, seu Alan, tem atacado? Claro, esse é o nosso maior negócio, o preço de atacado para as lojas, para o interior. Quem quiser se abaixar e ganhar dinheiro, o local é aqui. Nós temos um sortimento muito grande, com preço especial mesmo para quem revende. É isso aí. Se tem atacado, tem atacado aqui também. Quero saber de você, que comprou no atacado, em bastante quantidade, é o menor preço mesmo? Preço bom e barato, só aqui mesmo. E o atendimento? Nota 10. Nota 10. Então, aqui, que está comprando no atacado para revender, para ganhar dinheiro, porque você sabe, você é dos interiores, você é dos municípios também, que compra o material escolar nesse período para você revender. Você sabe que o menor preço é aqui, é claro, aqui na Miranda Leão. Não é isso, seu Alan? E tem um outro detalhe também, nada de sorteio. Não, aqui todo cliente é premiado porque ele tem o melhor preço da cidade, o menor preço da cidade e o maior sortimento. Quer prêmio melhor do que este? É verdade, seu Alan, muito obrigado, tá bom, seu Alan? Vamos à luta, estamos aqui de braços abertos e atendendo os clientes o dia todo, cada superlotada e vamos investir na educação. O país agora é outro caminho, vamos investir. E um feliz ano para o senhor. Para todos nós, para o nosso povo, para o povo maravilhoso amazonense, vamos trabalhar. É isso aí, agora deixa eu caminhar por aqui, porque eu vou chamar o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta diretamente ao vivo da Miranda Leão, aqui na Tropical Atacadão. Olha as famílias comprando, aproveitando e economizando. Enquanto isso, vou para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade. Comunidade!